Fala galera, Rousso aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Ceratossauro. Ali na frente já estou vendo o sucumigons que está de boa na água, não vou incomodá-lo até porque eu não estou com fome nem com sede. Só estou passeando aqui à procura de outros Ceratossauros ou de pelo menos algum dinossauro pequeno para eu caçar e me divertir. Daqui a pouco a gente vai ficar com fome né, então a gente vai ter que ficar atento. Enquanto isso, opa, deixa eu ameaçar ele aqui porque ele está se aproximando. Ih rapá, eita, quase entalei na árvore. Olha ele chegando perto de mim aí, sai para lá sucumigo, sai para lá. Ameaçou, dei um trimelique aqui para ti ó. Eita, ele está bolado, vamos sair aqui. Vamos ameaçar ele de novo. Aqui ó, ó, olha o que te espera, olha o que te espera. É legal que eu ameaço ele assim e vou saindo. Vamos deixar, esse aqui é o lago dele, só vou dar mais uma ameaçadinha. Deu. Ele está bolado, ele está bolado galera. Eu posso de repente incomodar ele um pouco. Vamos ali dar uma mordidinha nele, vamos lá. Ele me viu, não, não, vamos sair, ele me viu. Não vou brincar muito com ele né, senão vai sobrar para a gente. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Vamos afastar aqui do lago dos sucumimos então e vamos sair para procurar algum dinossauro pequeno, que seja mais fácil e que a gente não tenha uma grande probabilidade de falha, de acabar sendo abatido. Bom, vamos seguir para cá. Eu ainda tenho bastante stamina, então dá para correr tranquilamente. Vamos por aqui ó. Não é muito legal a gente correr em campo aberto, até porque vão enxergar a gente de longe. É bom a gente ir pelo meio do mato. Até também para ter um ataque surpresa, caso a gente enxergar algum bicho aí, meio que também na área aberta. Então é bom a gente correr aqui no meio da floresta mesmo. Meio costeando aqui, até para a gente poder enxergar né, senão não vai fazer diferença. Estou escutando um Uta, é por aqui. Parece que não é só um Uta, mas sim um grande grupo de Uta. Eu escutei uns três pelo menos. Agora eu não posso gastar muita stamina, porque a gente já está ficando sem. Vamos ir com cautela, na calma. É por aqui. Uma hora depois. Depois de um longo período correndo, eu finalmente consegui chegar aqui. E olha no que eu dou de cara. Tem uma manada de herbívoros. E também tem vários giganotossauros aqui em volta. Caraca, eu dei de cara com uma manada, velho. Tem até espina ali no meio. Eu vou ter que cuidar, porque vai que sobra para mim. Tem uns T-rex também, tem alguns alossauros por aqui. Mas pelo que parece, eles estão se ajudando, não sei. Ih, os carnívoros cercaram aqui a manadinha, coitada. Vou ficar em volta. Eu quero ficar meio que de longe, assim, observando, porque vai que sobra para a gente. Os carnívoros meio que... Opa, vai para lá aí, Giga. Por favor. Não me ataque. Tem aqui um sucumimos. Tem um filhote de T-rex também. Tem outros dinossauros aqui em volta. Tem um cerato aqui, ó. E aí, cerato? Eu acho que esse cerato está dormindo. É, está dormindo. Vamos dar amizade para esses aqui, ó. E aí, galera? Tranquilo? Parece que os carnívoros cercaram os herbívoros. Olha! Tem um alossauro aqui. Vou chegar do lado dele. E aí, beleza? Não. Tranquilo? Nossa, estou com medo que alguém me ataque, mas... Eu acho que não vou. Opa, opa, opa! Eita, quase. Esse aqui vai cair. Eu quero ajudar. Mas eu não sei se eu vou para cima. Ó, está mordendo. Mordeu, mordeu. Eu vou chegar aqui para atacar também? Aí, ataquei. Corre, 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 corre. Deu umas mordidas nele. Eu acho que eles estão querendo pegar o Teresina. Eu estou com fome. E como não tem carcaça aqui em volta, a gente tem que atacar, né? A gente tem que ajudar aqui os outros carnívoros. Opa, falando em carcaça, parece que tem uma ali, ó. Só eu não sei se eu posso chegar perto, porque... Pode ser que seja desses gigas. Será que eles vão querer dividir? Ó, eu acho que sim. Vamos lá, vamos comer aqui. E aí, filhote, ó. Tem um Rex aqui, ó. Está comendo também. Está comendo também. Pronto. Relaxa aí, herbívoros. Pelo menos eu não vou atacar. Não que eu seja um problema, né? Eu sou um mísero ceratossauro. Opa. Relaxa aí. Bonito esse parasauro, né? Azulzão e laranja. Bonito. Bonito. Ó, parece que fizeram uma sociedade aqui dos carnívoros. E agora que eles conseguiram atacar aquele parasauro, todo mundo parou. Coisa bem legal, né? Está todo mundo tranquilo, então. Opa. Caraca, achei que esse giga estava vindo pra cá. Eita, brotou aqui um... Um T-Rex do nada. Do nada brotou um Rex, velho. Sumiu de novo. Eita. Parece que a manada está indo embora. Olha só. Até já passou a noite aqui. Todo mundo dormiu. Mas o pessoal ainda está com fome. Estão querendo caçar. Vou ameaçar aqui, ó. Olha o T-Rex passando do lado. E aí, T-Rex, beleza? Opa, deram uma mordida em alguém ali. Eu não vi. Eita. Eu vou tentar pegar pelo menos aquele... Ava Ceratops ali, ó. Aquele Ava Deboa ali, ó. Vou tentar passar perto dele e vou tentar pegar aquele Ava. Amar o T-Rex correndo. Ih, pegou. Nossa. Estão dando tapa naquele T-Rex. Nossa. Bateram nele. Olha o Rex aqui. Não sei se ele está me ameaçando ou está ameaçando o grupo lá. Mas acho que está ameaçando o grupo. Oh, será que não? Ok. A gente separou aqui os herbívoros. Deixa eu correr e tentar pegar aquele Ava. Vamos lá. Bora, 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 bora. Opa! Vamos para a Terezina. Terezina tentando pegar aqui. Opa, sai para lá. A gente chegou a travar tudo. Aí, afastei já. Pronto, estou afastado aqui. O Terezina já parou de me perseguir. Será que a gente vai para cima e tentar pegar um deles? Se eu pegar, eu já estou realizado. Vamos lá. Tentar pegar aquele galimimos ali, olha. Calma, calma. Tem algum aqui em volta? Tem. Tem os tiranossauros espinos. Olha o outro tiranossauro utilizando a moita ao seu favor. Calma, ali tem o Ava ali, olha. Será que eu passo correndo? Ih, estou ameaçando a gente, galera. Não vai rolar, eu acho. Ali, olha. Calma. A pressa é inimiga da perfeição. Só precisamos de uma pequena brecha. Só isso. Ali, olha. Calma, ali, 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 ali. Nossa. Quase peguei, quase. Eu sou perto. Quase que eu peguei o Ava. Ele deu uma bobeirazinha ali, vocês viram? Eu quase peguei. O Avinho agora está ciente da situação. Não vai vir pra cima mais. Estão olhando pra mim, olha. Não vou conseguir, galera. Não vai dar. Não consegue, né? Espera aí, que esse Ava está vacilando demais, sério. Olha aqui, 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 ó. Quase peguei. Eita, eita. Ai, galera. Eles não estão deixando, olha. É impossível. Não dá pra chegar muito perto, que eles já vêm pra cima. Onde se Ava? Toma. Tomou. Quase, quase. Ali, aquele Ava ali, olha. Ali, ó. Toma, deu uma mordida. Tá bolado, tá bolado. Aí, me afastei. Perfeito. Ô, conseguiram derrotar lá, ó. Caraca, o que aconteceu? Vou passar no meio da galera aqui, ó. Olé, olé. Passei no meio da galera, no perigo. Aí, ó. Conseguiram derrotar um Teresinosauro. Olha aquele que aliminou os de bobeira ali, dando um chute. Beleza, vou ficar do lado da carcaça agora. Conseguimos pegar aqui, ó. Finalmente. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Já que a gente conseguiu essa caçada aqui do Teresina. A gente tá de boa agora. Ó. Olha esse Ava. O que é isso? O que é isso? Volta aqui. Aí, ó. Já deu umas mordidas nele. O cara foi lá e me deu uma cabeçada, velho. Ó, derrotei ele ali, ó. Acabou sendo... Ó, faleceu. Olha, bem feito. Ninguém mandou me morder. É isso que acontece. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho